Gente, começou a aparecer um problema pra mim do nada. Eu gravo meus vídeos pelo celular, que é um Samsung A50. Do nada, começou a dar erro. A câmera parou. Às vezes eu tô tirando foto automática, aquelas que você não precisa de apertar. Parou. Dá tudo. Então, assim, vários erros na câmera. E a mesma coisa acontece pro J5. Já aconteceu no passado. Então, o método que eu vou mostrar agora é pra qualquer aparelho, no caso Android. Você vai entrar em configurações. Agora vai entrar em aplicativos aqui. E vai procurar câmera. Encontrei aqui, olha só. Entre em câmera. Você vai clicar em forçar parada. Se você forçar a interrupção de um aplicativo, poderá causar erros. Forçar a interrupção. Certo. Agora, você vai entrar em armazenamento. Limpar cache. E limpar dados. Ok. Ótimo. Viu? Aqui que zerou. O total aqui diminuiu. De tamanho ocupado. Então, você zerou a sua câmera. Olha só. Agora eu vou sair daqui. Vou entrar em câmera. Aqui eu vou colocar cancelar. Vou clicar na engrenagem. Vai descer até o fim. Redefinir configurações. As configurações da câmera serão restauradas. Zerar. Pronto. Gente, e é só isso. É só isso. Não precisa de fazer mais nada. A sua câmera normaliza. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários. Qualquer dúvida. Qualquer sugestão de vídeo também. Abraço para você. Até o próximo vídeo. E deixe o seu like. Se inscreva no canal para ajudar. Aí, há mais vídeos. Te despliei. Vai, vai. Ixi, buquei. Are you listening? Are you listening? Obrigado.